Música Ô gente fina, toma Nemocor rapaz Saúde, energia, vitalidade e apetite você consegue com a Nemocor A venda nas farmácias e drogarias O Brasil inteiro está tomando a Nemocor O que o amigo está procurando? A Nemocor Esta vitamina é boa demais A Nemocor vende muito A Nemocor é um segredo, né amigo? O povo só perde a Nemocor Por que tanta força? Eu tomo a Nemocor Eu tomo a Nemocor, por isso que eu estou fortinho Por que tanto apetite? Eu tomo a Nemocor Eu tomo a Nemocor Eu tomo a Nemocor Por que tanta saúde? Ah, eu tomo a Nemocor A Nemocor, a vitamina do século Eu não sou cachorro, não Eu sou machão brasileiro Invejado pelos homens, querido, amado pelas mulheres Sabe por quê? Porque eu tomo a Nemocor Com a Nemocor Com a Nemocor Eu tenho saúde Vitalidade E muito apetite É isso aí A Nemocor Vai por mim Faça como Valdique Tome a Nemocor A venda nas farmácias e drogarias Vovô, vovô Vovô, vovô Oi, papai, meu Deus, pro senhor Quem é, minha filha? A Nemocor, vovô Minha filha, eu estava precisando, minha filha Feliz Natal Feliz Ano Novo Com muita saúde E com a Nemocor